Olá, empreendedor! Seja bem-vindo ao canal Abertura Simples. Hoje é muito rápido, eu quero te deixar uma dica aqui que vai fazer com que você aumente o lucro do seu escritório. A dica é muito simples, vamos lá? Bom, empreendedor, para aumentar o lucro do seu escritório, o que você tem que fazer? Você tem que olhar os seus custos. Por quê? Existe o custo estratégico e o custo não estratégico. Qual é o custo estratégico? O custo estratégico é aquele que está linkado à captação de novos clientes. Por exemplo, o marketing. Esse custo, você não tem que pensar em reduzir esse custo. Você tem que pensar em aumentar esse custo, porque vai te trazer mais clientes. O custo não estratégico, qual é o custo não estratégico? É aquele custo operacional, todo aquele custo que mantém a empresa. Esse você tem que olhar ele como se fosse as suas unhas do dedo. Sempre você tem que aparar, sempre você tem que cortar, tem que estar com foco muito grande nele. Bom, gostou desse conteúdo? Temos mais conteúdos como esse, que faz a sua empresa crescer. Entra no nosso portal, aberturasimples.com.br ou se não, segue o nosso canal aqui, que vão dicas diárias para você, para você aumentar o lucro da sua empresa, para você fazer o seu crescimento. Vem com a gente formar esse ciclo de empreendedores aqui, para ter muito sucesso, legal? Espero ter te ajudado nesse vídeo. Até a próxima. Um abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho